Desenhar nunca foi tão difícil! Ah, pois é! Desenha com a caneta louca! Mas tem de ser rápido! A caneta está sempre a tremer e é difícil de controlar! Quem vai acertar? Olha, é uma nave espacial! É preciso imaginação e criatividade! Oh, acabou o tempo! Próxima equipa! É uma lagarta! Sim! Caneta Louca, da Concentra!